Assim como missionários levam sua religião pelo mundo, estamos aqui para trazer a verdade que a ciência tentou tanto esconder. Este é o Foda-se Ciência Explica. A primeira pergunta é de Carlinhos Gota, um dos panacas mais leais do programa. A planta carnívora é odiada pelos veganos? Sim, os veganos odeiam as plantas carnívoras porque elas expõem a sua hipocrisia. Eles se acham melhores que os outros porque apenas comem plantas, mas se as próprias plantas comem carne, como isso pode ser errado? A próxima pergunta vem de Olescano, por que a ciência quer nos enganar com tantos nomes científicos para animais? A ciência inventa tantos nomes assim para parecer que existem várias espécies de animais pelo planeta. Mas uma vez eu vi uma foto da arca e posso dizer com certeza que não poderiam caber tantos animais assim. Que foto! Aquilo ali era um desenho, é um livro de religião para criança. A próxima pergunta vem de São Vicente Rodrigo. Ele tem o nome de santo, por isso também é contra a ciência. Como podemos provar para os cientistas que o ser humano não evoluiu dos macacos? Este é mais um absurdo da ciência. Se o ser humano veio do macaco, como ainda existem macacos e seres humanos também? Não, o ser humano é um primo distante do macaco. Eu tenho vários primos e nenhum deles é um macaco. Um deles é até bem peludo, mas eu tenho quase certeza que não é um macaco. A próxima pergunta é de Razvinsky, um espião russo. É real esse papo de nova ordem mundial? Como um espião ele saberia muito bem? É uma pergunta capriciosa, porque ele apenas quer saber o que a gente sabe. A ordem mundial é na verdade os Illuminati. Uma tentativa preguiçosa do governo de disfarçar a identidade secreta da CR. Que é uma abreviatura para Companhia Elétrica e Espia. Esta pergunta vem de 13 do 10. Ela deve ter algum problema de memória e usou o seu nome no Instagram para lembrar a senha do cartão de crédito. Gosto de pessoas inteligentes assim. Por que algumas estrelas no céu piscam e outras não? Como é de conhecimento geral? A Terra é plana e ela está envolvida por uma redoma. Nesta redoma temos várias estrelas que são na verdade luzes de LED que podem falhar. Como acontece com suas lâmpadas fluorescentes. É aí que a CEA entra. Porque eles fazem a manutenção dessas luzes. Então quando você vê uma estrela piscando, provavelmente eles estão consertando algum poste por aí. Isso explica também o chamado eclipse. Que é quando a luz do sol falha e a CEA se atrapalha para trocar fusível. A próxima pergunta vem de Walter Leney Machado Pereira. Por que a primeira atividade nos alcoólicos anônimos é se apresentar aos demais? Na verdade o negócio do anonimato só funciona para quem está de fora da sociedade. Assim como os super-heróis, por exemplo o Batman, sabe que o super-homem é o Clark Kent. Um fato curioso é que eles se apresentam, mas já se conhecem, das reuniões em bares. Só que como eles estavam bêbados, eles têm que se apresentar mais uma vez. A última pergunta de hoje vem de André Paranhos. Ele quer saber como funciona uma bússola na Terra plana. Na verdade a bússola é inútil em qualquer formato que a Terra pudesse ter. Ela sempre aponta para o norte, mas... E se eu quisesse ir para outra direção? E se eu continuar indo sempre para o norte, eu vou acabar dando de cara no vidro da redoma. Acaba aqui mais um Foda-se Ciência Explica. Espero que com esse programa tenhamos conseguido levar mais pessoas para longe do alcance da ciência. Continue mandando mais perguntas que teremos sempre prazer em respondê-las. Com pouca pesquisa e muita certeza. Até semana que vem. E até semana que vem.